Galera, olhe bem aqui nesse outro visor, não veem nada né? Veja bem no outro lado, não veem nada também né? Galera, vamos ver se na curva aqui aparece. Galera, uma coisa que eu vou falar pra vocês, eu já tive moto, já andei ó, tá vendo? Agora bem no cantinho ali, não sei se vocês viram. Galera, eu já tive moto já aí, andei dois anos e pouquinho aí de moto. O que tem pra falar pra vocês? Eu sei que, ah, quando tá frio, essas coisas no inverno no caso, é bom andar atrás do caminhão porque ele é quentinho né? Digamos assim atrás, vai sair um ar quente né? Eu sei que ele amou até frio pra andar e tal, mas galera, nunca façam isso galera, nunca façam isso porque se tiver alguma coisa aqui na pista, aqui, tá vindo alguma coisa ao contrário, digamos tem um bicho morto ali, eu não vou passar com o meu rodado em cima, entendeu? Eu não vou passar com os pneus em cima, eu vou desviar. Então o que vai acontecer? Você vai passar tipo, ah, digamos que tá um cachorro morto, eu vou passar pelo meio né, com o caminhão né? E a moto tá bem no meio, tanto que eu não enxergo, olha aqui nos retrovisores, aqui não tem ninguém. O que que vai acontecer com o motoqueiro lá atrás? Vai cair, você não vai ver nada, então, por isso que eu falo, tome cuidado. Quer andar então, teste, eu acho que tá errado né, precisa andar tão perto, mas, se tu quer andar, anda onde os pneus do caminhão andam, porque no caso é um buraco também, um buraco, um buraco, eu não vou passar com o pneu, eu vou desviar, geralmente eu passo pelo meio, não sei se vocês estão me entendendo galera. É um vídeo rápido aí, porque eu tô indo pra Ponta Grossa né? E, aí ali em Ponta Grossa tem muita coisa pra gravar né galera, mas eu vou deixar esse vídeo rápido, só pra, é um alerta mesmo, sabe galera, porque tem que tomar cuidado, que Deus livre, a moto é, é uma coisa perigosa aí, então, por favor galera, evitem fazer isso aí, porque é perigoso por esse motivo aí, que as vezes não vem na, na, na mente da gente né? É, no caso caminhão ou carro, você também de carro, você nunca vai passar por cima né, no buraco, num cachorro morando, você vai desviar pro meio né, e daí se a moto tá, tá te guiando bem pro meio ali, como é que a moto vai ver? Então em cima, ente que anda, então por favor galera, tome, tome cuidado, eu vou mostrar de novo aqui pra vocês, não enxerga nada, não vê? Olha lá ó, tá vendo? Não dá pra ver nada né? Ó, vem nesse daqui, também, vamos ver aqui na curva se eu consigo mostrar, vou acelerar aqui, mas não adianta, ó, o carro tá bem colado ó, vou abrir mais aqui, vou fechar a curva, não sei se deu pra ver o bracinho, só lá galera, então, sério galera, por favor, tome cuidado com isso aí, que, que dá acidente feio, beleza galera? Então, vai, tem que entender o Deus aí, que é nóis, valeu galera? Tchau, tchau.